Olá, esse é o último vídeo de 2018. Eu estou aqui para te agradecer pela parceria ao longo de todo esse ano. Por cada vez que você assistiu a um dos vídeos, curtiu, comentou e até mesmo compartilhou. Em 2019, estamos preparando várias surpresas e eu te espero aqui dia 2 de janeiro. Desejo do fundo do meu coração que neste próximo ano você encontre dentro de você todas as condições necessárias para construir a vida que você sonha viver. Lembre-se, você é o seu maior tesouro. Isso por quê? Porque a vida acontece a partir de você. É a partir dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas atitudes que surge a vida que você vive. A cada momento, baseado na escolha que você está fazendo, na sua percepção de mundo, nas atitudes que você escolhe ter diante daquilo que está acontecendo, você está construindo a sua vida. Então, a fonte de uma vida incrível é você. Por isso que eu desejo que em 2019, você encontre um novo você ainda melhor. Dia 2 de janeiro, estamos de volta com novas dicas, novas informações, conteúdos, técnicas e muita coisa legal que foi especialmente pensado para o primeiro semestre de 2019. Espero aqui e até lá. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho